Isso aí galera, hoje nós estamos em um vídeo com um cara muito legal, muito especial, eu acompanho ele desde lá do Radar Pet na Netdeal e hoje a gente vai conversar com ele. Antes das apresentações eu vou reiterar que ele não pertence à comunidade LGBT, mas a gente vai ter essa conversa com ele porque ele tem um canal no Youtube, ele tem projetos nas redes sociais que falam sobre os animais, sobre o cuidado com os animais, então é muito importante, muito interessante isso, independentemente da pessoa ser gay, lésbica ou seja lá o que for. Bom, primeiramente, bom dia Rafael Aleixo e se apresente aí para quem não te conhece ainda. Muito bom dia aí a todo mundo, muito bom dia ao LGBT News, eu fico muito feliz em saber que o meu conteúdo está chegando aonde tem que chegar, né? Que são donos de cães, donos, pais, mãe, tutores, independente do nome aí que as pessoas coloquem em si, se titulam, né? Independente da sua cor, raça, sei lá, sabe? Eu sou muito contra essa parada de nós somos humanos, sabe? Então, o meu projeto está chegando aonde tem que chegar, independente da questão social, da questão do que gosta, né? Se gosta disso ou não aquilo, dane-se, tá? A gente tem que tratar bem aí, especialmente, principalmente, o que eu mais bato na pécala são os cães, tá? E, então, muito obrigado, LGBT News aí, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Então, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, fala um pouco dos seus vídeos na internet que você faz ensinando e do Radar Pet que você faz lá no NetDeal. Bom, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães desde 2012. Eu venho aí me especializando e transformando vidas em relações, né? Ensinando pessoas comuns a educar, adestrar e entender seus próprios cães. Graças a isso, eu tive algumas coisas, eu tenho vários projetos. Um dos meus projetos hoje é totalmente voltado para online, para educação de pessoas. Então, eu ensino pessoas a educarem os seus próprios cães, tá? E todo esse trabalho, ele é feito online. Eu já venho desmistificando que a pessoa precisa de um adestrador dentro da casa dela. Eu venho quebrando aí esse código, né? Que era uma coisa muito latida, né? Ah, precisa de um adestrador, precisa marcar a hora e tal. E graças a todos os meus estudos, eu tenho diversas especializações no comportamento canino e muitas especializações também em faro, né? Em cães de faro, cães de detecção. E essas especializações me levaram a ser um dos protagonistas, né? Junto com uma equipe que eu faço parte, que se chama Busca Pet Brasil. Me levou a ser um dos protagonistas de um programa que hoje ele passa na América Latina, não só no Brasil, na América Latina, que é até um cargo dublando em espanhol, muito legal. E é um programa onde nós usamos o olfato canino, né? Então, o faro de um dos nossos cães, dos meus cães, do cachorro que eu conduzo, para encontrar pets desaparecidos, tá? Esse programa, ele passa na National Geographic, como você já havia comentado. São dez episódios e essa foi a... a gente fez a primeira temporada. Estamos aguardando aí o sinal da Fox, né? Para retomar os projetos e fazermos a segunda temporada. Esse só um pouquinho, um pouquinho do Rafa. Os meus programas online hoje, a gente já chegou... É um programa que ensinam as pessoas, né? Então, adestramento e comportamento. Eu já bati mais de 1.600 alunos online, tá? Então, eu acho que isso é um número bem legal, porque não são só pessoas, né? São pessoas com seus cães. E quanto mais pessoas, a gente pode falar, que tem uma noção, assim, que sabe o que fazer, menos cães problemáticos a gente tem. Essa é a minha... Cara, é a minha meta de vida, sabe? Tornar a relação dessas pessoas mais... mais fáceis. Tem gente que decide ter um cachorro para alegria. E aí chega um momento que a pessoa está extremamente estressada, cansada. Acaba causando um caos, né? Por quê? Porque ela não sabe se comunicar. E aí, cara... Facebook aí vai chegar logo a 100 mil seguidores. O Instagram já está mantendo 50 mil. YouTube, vamos bater ainda essa semana, esse mês aí, 10 mil seguidores. A gente vem só crescendo e está tudo dando muito certo, graças a muita dedicação, né? E, óbvio, graças a Deus aí, não sei se a gente pode falar isso, se não pode. Se tem gente que acredita ou não, dê isso também. Mas eu acho que o principal é muita dedicação e amar o que eu faço, né? Graças a Deus, eu gosto... eu amo muito o que eu faço. Então, eu faço com prazer. Então, nessa época de quarentena, você tem recebido muita gente com dúvidas de como agir com os animais nessa época? Quais os cuidados que nós temos que ter com os nossos pets também, para eles não adoecerem? Pô, legal. Vamos lá. Nessa época de quarentena, logo no começo, né? Que, se não me engano, dia 11 de março, que foi decretado a quarentena, né? O Covid, a pandemia, eu fiquei ainda um pouco para trás para entender o que estava acontecendo. Então, tive contato com veterinários, né? Uma das veterinárias é até minha aluna do Manoal do Cão Ideal, que eu perguntei para ela, Roberta, quais são os procedimentos que a gente deve ter com os nossos cães? Os nossos cães pegam Covid-19? Deve ser uma pergunta que eu estava recebendo muito e eu estava me segurando para responder, para não dar as respostas erradas. E lá no começo, ela falou assim, Rafa, os cães não pegam Covid-19, o Covid-19, ele está em uma mutação para nós, humanos. O que acontece com os nossos cães? Eles podem ser transporte do Covid. Ou seja, se você saiu com seu cachorro na rua, ele pisou em um lugar onde uma pessoa tossiu, ou então caiu uma saliva e aquela matéria já está por lá. O Covid está por lá. Ele pisou. Aí ele vem para a sua casa, você pisou, ele pisou no sofá, você pôs a mão, fez a mão no rosto, você pode adquirir o Covid. Por quê? Porque ele é o transporte, mas ele não pega. Por mais que aconteçam coisas muito... Ah, já teve matérias, ah, o cachorro pegou. Ele pegou, mas ele não transmite. Então, o que precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas é o transporte. O cachorro é o transporte do Covid, então a gente tem que ficar muito atento. E aí, a minha bandeira, nesse começo, quando eu recebi isso, eu falei, gente, a gente tem que ficar de quarentena real. Então, aí começaram a surgir os grandes problemas, que é, cara, o que eu faço com o meu cachorro, entre aspas, preso dentro de casa durante quarenta dias? Tem cachorro que tem essa necessidade do passeio. E isso é natural. Todo cachorro tem essa necessidade. É preciso passear com o cachorro, né? Se a gente não passeia, a gente já está errado aí, né? A gente precisa dessa qualidade de vida para o nosso cão. E aí, começaram a surgir muitas perguntas. Foi aí que a gente começou a buscar estratégias de como dar gasto de energia para os cães, gasto de energia físico e gasto de energia mental para eles dentro da própria, dentro da nossa própria casa. Tá? E com o tempo, o pessoal, pô, a gente achava que era uma coisa de quarenta, de quinze dias, né? Quarenta, trinta dias, daqui a pouco, pô, estamos aqui, dois meses, trancados, empapiados, saindo relativamente pouco, não levando os cachorros passeados, mas existe, tinha algum momento que a gente precisa levar os cachorros passeados. E aí, a indicação máster e maior é vai sair, saia de máscara, saia protegido, você, não tenha contato com outras pessoas, nem com outros cães de outras pessoas por causa do transporte, então, se aquela pessoa está com Covid, o cachorro dela vira transporte, ele encosta no seu cachorro, então, entende que é um ciclo, ele vai pulando, né? Então, se você vai sair, não tenha contato com outras pessoas, leve o seu cachorro passear, fazer as necessidades dele, ao voltar para casa, higienize as potinhas do seu cão. Como? Água e sabão é a melhor coisa, hoje tem uns potinhos bem legais, você coloca a pata do cachorro, faz assim, você coloca água, sabão dentro, sabão neutro, ou até mesmo o próprio champuzinho que você dá banho no seu cachorro, aí quando você dá, põe dentro, tu não dá aquela esfregada, higienizou a patinha do cachorro, dá uma secada para não ficar úmido, não pegar fungo, nada do tipo, e aí, libera aí o cachorro para que ele fique tranquilo em casa, aí que você possa ter um... e você também ficar tranquilo, as pessoas também ficarem tranquilas. Essas são as indicações que a gente vem passando. E quando é aquele cachorro que morre de medo de água, que só de ver a água ele já corre, como é que a pessoa vai fazer para higienizar um animal desses, que morre de medo de água, se toda vez que ele sair vai ter que higienizar, vai complicar um pouco para a pessoa. Sim, sem dúvidas. O que acaba acontecendo, a gente primeiro... existe uma coisa, eu tenho até anotado aqui no meu painel, que é sempre buscar a causa para a gente tentar curar, tentar curar. Ou seja, se eu tenho... vamos lá, vou trazer para a gente aqui, se eu tenho uma dor de cabeça muito forte, e aí eu fico tomando neuzaldina, eu vou inibir, eu vou mascarar aquela dor. Aquela minha dor de cabeça pode estar vindo de um problema nas costas. Então, quando a gente tem um cachorro que tem esse medo de água ou que não aceita que toque nas patas, as pessoas vêm me pedindo muito, Rafa, como é que eu faço para o meu cachorro aceitar que eu toque na pata dele, não deixa tocar na pata dele para limpar? O que a gente faz? A gente faz um processo anterior que se chama de sensibilização. Eu vou gerar estímulos positivos, pode ser um pesquinho, pode ser uma comidinha que seu cachorro gosta, pode ser uma bolinha, um brinquedo, e fazer leves toques a pata. Então, eu vou tocar leves toques e com o tempo ele vai deixando mais. Isso eu vou desensibilizando o animal para que ele vá, com o passar do tempo, aceitando esse toque na pata. E aí a gente vai evoluindo. Quanto mais a gente fizer isso dentro da nossa casa e não só no momento do passeio, sabe? Tipo, saiu, passeou e voltou, aí eu vou fazer. Não, tem que fazer isso em diversos momentos. Tá com o cachorro no sofá, vamos supor, você tá com o cachorro no sofá, você tá fazendo carinho lá naquele cachorro. Cara, passa a mão na cabeça, encosta na pata, volta para a cabeça. Ele nem percebeu e você fez uma desensibilizaçãozinha aos poucos, vai fazendo aos poucos. E a mesma situação para a água, que nem se falou, putz, tem cachorro que tem medo de água. E a gente precisa entender por que que esse cachorro tem medo de água? Você já usou borrifador de água? Você já tentou espantar seu cachorro com água? Já fez alguma coisa com água? Se você já fez, isso a gente pode chamar de uma técnica aversiva. Uma técnica aversiva tá gerando um trauma. Ou seja, seu cachorro tem medo daquilo. Você falou que ele deveria ter medo de água. E aí é por isso que ele vem com esse problema. Mas o mesmo processo que eu falei da desensibilização ao toque, ela pode ser feita de desensibilização à água. Nunca de cara eu falo muito isso com meus alunos. Nunca de cara a gente vai mergulhar no cachorro. A gente vai botar uma patinha, aí ele vai sair. Vai ter recompensa. Aí a gente põe duas patinhas, ele sai e tem recompensa. Daqui a pouco a água já tá na canela, daqui a pouco a água já tá no peito, daqui a pouco ele tá mergulhando e foi super legal, foi super natural. Mas sempre tem um passo a passo. Sempre muito detalhado, pra gente não pular a etapa e o cachorro não se traumatizar. se o cachorro ele gosta bastante de uma pessoa que tá dentro de casa e vamos supor que essa pessoa tá com covid-19, por exemplo, o meu tio ele pegou covid-19. Ele tá isolado em casa, ninguém tem contato com ele. Mas ele tem um bichinho de estimação, esse bichinho gosta muito de estar com ele. É como trabalhar isso que o animal não pode estar com o dono dele, embora ele goste muito. Como trabalhar o animal nessa... se, no caso, ele tiver com a covid-19? Tá. Então, essa é uma relação bem difícil da gente medir, né? O ideal era que esse cachorro ele já, entre aspas, tivesse um desapego, né? Basicamente, o que eu fiz com o meu cachorro? Hoje eu moro aqui, lá onde você tá vivendo é um apartamento, tá? Eu moro num apartamento, eu tenho um cachorro aqui só, mas eu tenho mais quatro, na verdade, a gente tem mais nove, oito cães no nosso sítio. Então, pra evitar esse problema aí, tipo, talvez eu pegasse e eu ficasse com medo do meu cachorro de isolamento, o que eu fiz? Eu levei a minha cachorra pro meu sítio. Então, ela tá lá no sítio, curtindo a vida doidada, não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a gente tá passando um puta problema aqui e ela tá lá de boa. Então, se você tem essa oportunidade, faça isso, vai ser bom pro seu cachorro. Primeira coisa que a gente precisa entender. Quando esse processo, que você nem se for, pô, meu tio, o cachorro dele gosta muito dele, quer ficar muito com ele, a gente precisa fazer o mesmo processo, que é um processo de desapego, tá? Então, no começo, os integrantes da casa vão ter que se policiar muito em evitar encostar no cachorro, tá? Então, e até o seu próprio, até o próprio tio, né? Isso, no caso que a gente tá usando o exemplo aqui, até o seu tio. Então, pode estar próximo? Pode, mas vamos evitar encostar, vamos evitar pegar no colo, vamos evitar ficar muito próximo ao que seja, ao que é próximo do nosso rosto. Então, pô, seu tio foi lá, encostou no cachorro, a gente sabe que o seu tio encostou no cachorro, o que é que eu vou fazer? Na hora que liberar esse cachorro, que esse cachorro tiver contato com as outras pessoas da casa, eu vou fazer um carinho no cachorro? Vou, vou lá, eu vou com a minha mão, vou lá e passo um alquinho gel, tá? Então, se a gente cortar essa relação de uma hora pra outra, a gente vai ter um grande problema, o cachorro pode pirar. Nunca, nenhuma relação pode ser cortada de uma hora pra outra, existe todo o processo, com as coisas que o cachorro ela é sempre muito devagar, quanto mais devagar, mais longe a gente chega, tá? Então, vamos fazendo um processo gradativo, pô, a gente sabe que o tio tá ruim, que o tio não pode ter contato, às vezes tá dentro de um quarto, né? A gente teve aqui no prédio um rapaz que pegou, ficou no quarto isolado, né? E a família na casa. Então, aí o que eu fazia? Abria a porta, mandava, mandava, tipo, tipo, médico mesmo, botava comida, aí depois devolvia, aí a pessoal, a família lavava os objetos, limpava a mão, higienizava a mão e segue o jogo. Com o cachorro na mesma situação, deixa ter contato, mas vamos começar a trabalhar o que eu chamo de desapego, né? É legal que o nosso cachorro tenha esse contato muito grande, que goste, que fique próximo. É, é muito legal. Porém, isso pode dar muito problema, que é o problema de hiperapego, né? Então, muitos dos casos de hoje são voltados ao hiperapego, são coisas que foram ensinadas aos cães que eles se apegassem muito às pessoas. Então, a gente precisa fazer um trabalho de desapego, né? De modo de dizer assim. Eu vi casos de pessoas na internet usando vestimentas de sacola, sacola nas mãos para pegar os seus pets. isso funciona ou o cachorro sente a falta do calor humano ainda? Então, essa relação que a gente fala, né? Do cachorro ter uma dependência por nós, ela é um mito, né? A verdade é que nós dependemos muito mais do nosso cachorro e a gente gera isso para ele. Então, a gente reforça essa dependência nele e aí ele aprende a depender da gente. A gente tem que primeiro entender que isso tudo foi nós que causamos no nosso cachorro. Em relação à sacola, vão ter alguns cães que vão ter medo da sacola, então não vai funcionar. Tem cachorro que tem medo do saco preto, do saco de lixo, cachorro que tem medo, né? Nunca viu aquilo ou viu e estava sempre longe e aí daqui a pouco está muito próximo. Então, você pode ter um outro problema aqui. Às vezes o cachorro pode reverter em uma agressividade. Então, o que a gente precisa fazer é deixar o cachorro mais cachorro. Nesse momento, quanto mais cachorro um cachorro for, é tipo assim, cara, está deitado no chão, deixa ele lá, ele está lá de boa. Não precisa ficar pegando no colo, evita muito o cara a cara, né? Para que o, como eu falei, para que não haja o transporte do vírus, né? Para que o Covid não seja transportado, né? O seu cachorro não passa para você. Se ele pegar, ele não vai passar para você, mas ele pode ser o transporte. principalmente quando a gente fala aí de uma relação muito dentro de casa, tá? A pessoa está dentro de casa e aí ela tocou no cachorro, você falou, tocou no cachorro também, pode ser que no momento de você passe a mão no rosto. Então, sempre que tocar no cachorro vai vir que está aí mão no rosto, coçar nariz e tudo mais, tá? Tá bom. Obrigado, a gente já está chegando a 20 minutos já. Quero agradecer a você por ter dado esse momento para a gente, tá? agora as suas considerações finais, alguma coisa que você queria falar, alguma coisa eu não perguntei, e deixe as suas redes sociais também, quem quiser te seguir, quem quiser ver seus cursos, seus vídeos, fica à vontade. bom, mais uma vez, muito obrigado aí, eu acho que espalhar informação é sempre muito bom, espalhar informação, não fake news, espalhar o que a gente está estudando, o que a gente vem buscando e o que a gente vem trabalhando, que é isso que eu faço diariamente aí, dentro das minhas mídias sociais, tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa que pode ajudar, muita coisa do primeiro passo, a gente faz esse trabalho, e para quem tiver, quiser evoluir, quiser chegar mais à frente, tem os programas de aulas, independente da pessoa, ela vai aprender, seguindo um passo a passo totalmente detalhado aí, para ensinar, educar, adestrar seu cachorro, seja lá o que essa pessoa precise. Fico aqui, de braços abertos, sempre que vocês precisarem de algo, eu estou aqui para ajudar aí, a todo mundo, a ter melhores relações com seus cães. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, obrigado a você, e continue fazendo esse projeto, eu sigo você nas redes sociais, eu assisto você lá no Netdeal, às vezes eu fico, assim, porque eu gosto muito de animal, e às vezes eu vejo um animal lá que se perdeu, e eu acho que não vão encontrar, e tal, e aí depois eles não falam se o animal foi encontrado ou não, isso me dá revolta, mas tudo bem, tudo bem, né? Tem uns casos que a gente, infelizmente, não consegue chegar a êxito, e aí podem existir diversas coisas, ou o cachorro foi retirado das ruas, ou o cachorro sofreu, pode ter vindo a óbito, então o programa às vezes dá uma segurada e fala, até o momento não foi encontrado, porque pode ser que esse cachorro seja encontrado depois de anos, às vezes estava na casa de uma pessoa, a pessoa está cuidando, o cachorro está super bem, o dono está, viu, maluco, vai, meu Deus do céu, o cachorro, e aí depois de um ano o cara fala, eu estava lá na minha casa, eu estava cuidando, então eles preferiram não levar isso muito a longe, então eles focam mais nos casos que são encontrados. Sim, a pessoa que tiver um bichinho de estimação perdido, tem como eles entrarem em contato com vocês, em qualquer lugar do Brasil? Não, nesse momento, devido ao que aconteceu com o programa, a gente teve uma grande procura, as procuras passaram de, sei lá, 10 por dia para 150 por dia, então a gente teve que fazer uma reformulação de cães, porque a gente não tinha quantidade suficiente para atender cães, principalmente em São Paulo, que são os maiores, os maiores chamados, a gente tem que fazer, a gente está fazendo uma reformulação de cães e uma reformulação de equipe, para que novamente a gente possa voltar e trabalhar tanto em São Paulo quanto em outros lugares, estão sendo treinados novos cães e estão sendo treinados novos profissionais para fazer o trabalho. Ah, legal, eu sou do Espírito Santo e aqui em Vila Velha eles treinam os cães da polícia, eu acho bem legal, às vezes a gente passa lá e estão treinando, eu acho muito interessante. Não sei se você já chegou a conhecer, mas é muito legal os cães policiais treinando aqui. Eu não conheço os cães daí, mas eu tenho contato direto com o pessoal aqui de São Paulo, tenho alguns amigos que trabalham no Canil aqui da Clíncia Militar, tenho contato direto com eles, sei muito bem como é que eles trabalham e sem dúvida são cães fantásticos. Faço parte de uma equipe que se chama Unidade Canove, onde nós treinamos pessoas e cães também para esse tipo de trabalho mais efetivo aí à criminalidade, à drogas e tudo mais. Tenho cães que fazem detecção de, tenho um cachorro que faz detecção de entorpecentes, tenho um cachorro que faz detecção de explosivos, eu tenho, cara, bastante coisa aí no universo canino. Uma dúvida, pode ser a minha dúvida, dúvida de quem estiver assistindo aí, não faz mal para o cachorro não ele ficar cheirando droga, assim, rastreando droga, isso não faz mal para o bichinho não? O trabalho feito não faz mal não, isso daí é muito legal, né, a gente usa um processo que seria um processo natural do cachorro e vincula a uma recompensa, ou seja, as pessoas perguntam isso mesmo, ah, mas você não tem que drogar o cachorro? Não, você não tem que drogar o cachorro, é como se ele marcasse na cabeça dele que aquele odor vai dar a recompensa que ele quer, tipo, vamos supor, sempre que você sente, que comida que você gosta, vou fazer uma suposição aqui, moqueca capixaba, quando você sente o cheiro dessa moqueca capixaba, você não fala, meu Deus, que delícia? Sim. É a mesma coisa que o cachorro fala, ele fala assim, nossa, droga, cadê meu brinquedo? Entende? É mais ou menos isso, eu encontrei para você, você me dá o que eu estou te pedindo, brinquedo, comida, tem cachorro que gosta tanto da interação social que não está nem aí para a comida e nem aí para o brinquedo, quer só estar junto mesmo. Ah, interessante, então, muito obrigado, viu, obrigado, continue com esse trabalho que é muito legal e que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo possam se conscientizar, se alguém tiver alguma dúvida, mandar para a gente, eu mando para vocês ou se quiser entrar em contato mesmo com você, diretamente aí, fica uma vontade, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado e até a próxima. Até, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.